na pousada que isso, um cavaleiro medieval ali na frente parece que vocês dois conseguiram se registrar Sony, o que você está fazendo no nosso hotel? estou pesquisando um pouco mais serioso que vocês falaram que viram lá em Slumber and Weld para quem não acompanhou a live de ontem logo no começo da história você encontra os dois personagens aqui a gente e o Hop, que é a nossa amiga de infância a gente se perde numa floresta enevoada na primeira cidade, na cidade natal deles e aparece o Zamazenta que é o Pokémon lendário da sua versão, Zamazenta no caso do Shield, na Sword é o da Sword lá, que eu não lembro o nome dele agora o herói que uma vez salvou a região de Galar, que virou Zelda agora a versão curta, né? vamos lá há muito, muito tempo atrás uma tempestade negra cobriu toda a região de Galar as pessoas chamaram isso do dia mais escuro a terra foi atacada por Pokémon gigantes mas eles foram derrotados por um herói por um jovem herói que usava uma espada e um escudo essa estátua aqui significa uma homenagem para o jovem herói da lenda basicamente Legend of Zelda, né? aqui basicamente eu imagino que esse herói deve ter sido tão forte quanto o Lee, então parece que você vai ter suas mãos cheias com muita pesquisa Sônia espadas, escudos e tempestades negras e tudo isso vai estar tudo bem, Sônia obrigado eu me viro com tudo isso de algum jeito não se preocupe bom, vocês vão ficar aqui essa noite, certo? porque vocês não fazem o check-in beleza não vai ter nada, né? mas vai que que custa olhar todo mundo já de uniforme, né? o negócio só é amanhã a cerimônia por que todo mundo já de uniforme? não faz muito sentido aí, agora a equipe Rocket daqui como é que era o nome dessa equipe? vem aqui é, nós vemos todo o caminho pra essa cidade grande pra gente poder torcer no desafio dos ginásios Team Yell Yell é tipo de grito, né? eu acho a gente tá aqui pra ajudar se você quer uma batalha você vai provavelmente ter que ganhar da gente uma batalha se você quiser parar a gente beleza vem pro pau, então eu não falei? se você quisesse pra gente ia ter que entrar numa batalha o time Elp o time Elp só quer ajudar a equipe Elp só quer ajudar 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 um um treinador especial aqui acho que ia ter certeza que ele que ele tem que assistir o suficiente e você vai ajudar a gente a fazer um barulho é... tá provavelmente o nosso inimigo, né? as equipes ficaram muito toscas, né? dizem que ele tinha um Ghost lá não sei eu não achei muito legal, não eu entendi que eles quiseram basear esses caras meio naquele movimento punk rock do Reino Unido e tal, né? você não bem que a equipe Rocket também não era um negócio tão sombrio assim, né? mas pô, depois se evite Magma tinha Aqua que queria acabar o mundo aquele do Black White que queria congelar o mundo né? tinha esse cara que era o que? sair gritando com todo mundo? esse cara que ele tem que lutar com todos eles? por que ele não fez duas batalhas duplas? tem batalha dupla? esse jogo tem, né? tem até batalha de quatro, três pessoas quatro pessoas, né? a gente mata ele acho que a gente morre antes de matar ele, né? vamos ver com certeza a gente teve muito pouco dano nele falei isso ontem, né? mas eu acho que demorou já o Pokémon, né? dar o número de dano que você deu a quantidade de dano que você deu pra saber se você tá dando mais dano que eles, né? fazer algumas contas, né? talvez a intenção dele seja justamente isso, né? você tomar risco e acreditar que você vai ganhar sei lá uma das coisas também que eu percebi, gente olha a cauda do Nikit aí é é muito pixelado meio embaçado quando ele fica de laranja pra preto, né? que coisa horrível, né? de novo mostra a falta de carinho com o jogo, né? bom, agora vai só batalhar de dupla beleza tá bom, deu até esses Pokémon eles recuperam o nosso também, né? a gente deu mais dano no Zigzagoon, né? daquela vez pois é eu não me importaria que eles tivessem demorado mais um, dois anos pra lançar o jogo se tivessem feito o melhorzinho, cara de novo tô gostando do jogo o jogo tá divertido várias mudanças legais o jogo tá bonito mas tem essas coisinhas que, né? acaba, sei lá chateando a gente um pouco afinal o jogo não é barato, né? o jogo não é barato é tão caro quanto qualquer lançamento de outro console ou de PC que é mais bem feito e feito com mais carinho vamos lá vou lá eu vou morrer agora, né? Não vai morrer agora. Sim, nada a ver, né? Porque aqui o fundo de batalha não é o lugar que a gente tava, né? Por que que é um negócio meio branco? Você começa a batalha, do nada você vai pra um lugar meio branco, né? Sei lá, são coisas que passavam batidas em outros consoles, em outras gerações. Agora o fã tá mais... O fã tá mais exigente, né? Vamos falar a verdade. Com isso, os desenvolvedores têm que entregar um produto melhor. Ah, eles iam torcer por ela. Essa Marni, Marni. Essa é filha do dono da equipe L. Ah, eles ficaram tão empolgados em torcer por mim, que as coisas ficaram um pouco complicadas. E eles acabaram ficando... Se incomodando com outros desafiantes de ginásio. Desculpa se eles causaram algum problema. Ah, você é um desafiante de ginásio também? Ah, time Grit. Equipe Yale, não é? Ah, bem impressionante que você já tem vários fãs pra chamarem de seus. É, bem isso. Os caras sumiram. Boa noite e bem-vindo à pousada do... Do Badiou Drop. Bom, já passou... Já passamos a noite e agora é o dia da inauguração. Boa noite e agora é o dia da inauguração. Boca do rock? Eu não vi. Não percebi nada. Ah, devia ter falado com a menina ali. Desafiante de ginásio. A cerimônia de abertura vai começar logo. Por favor, deixe que eu te mostre o caminho. Muito bem, me siga. Nós chegamos na entrada do estádio. Por favor, se apresse para a abertura. O cara não entregou nada. Que coisa horrível. Só abriu a mão assim? Entregou. Ah, legal mesmo. Ter cada ginásio, ter uma experiência diferente. Além de Pokémon diferente, lendário diferente. Ter ginásios diferentes. Mas para mim seriam os oito diferentes. Não precisa ser três só. Ou metade diferente. Não é só três. Bom, o cara está anunciando, fazendo a abertura aqui. Falando que todo mundo está esperando por esse momento. Dando as bem-vindas a todo mundo que chegou aqui. E que é um prazer dele finalmente anunciar que está começando o desafio dos ginásios na região de Galar. Os participantes têm que derrotar oito líderes de ginásio. E juntar as oito insígnias para provar que eles são bons treinadores. Aquele que for mais valioso vai ter a honra de lutar com um grande campeão da história. Não falam de Elite 4. Eles falam direto de derrotar os ginásios e depois o campeão. Não falam de uma Elite dos treinadores. Nada assim. Igual sempre teve a Elite dos 4. A Elite 4. Nos games anteriores. Mesmo o... O Sam Moon tinha uma Elite dos 4. Apesar de não ter ginásio. Olha os mestres de ginásio aí. Lutador fazendeiro. Milo do tipo água. Nessa do tipo água. Aquele era do tipo grama. Essa do tipo água. Cabu do tipo fogo. Alistair do tipo fantasma. Opa! Do tipo fada. Podia... De rolar a música, né? Encontrei só apresentando a galera. Melanie do tipo gelo. E... O líder de ginásio mais foda de todos. O... Alistair do de dragões. E não vi o nome dele. Raihan. Raihan é o nome dele. É verdade. Eles falaram alguma coisa, né? Nos leaks anteriores. Que é alguma coisa assim. E aí... Nozes. Os desafiantes. Chegando o bruxão no rolê. Bom, ficando ali... No meio do estádio. Na frente de todo mundo. Não tem palavras para descrever. Eu mal consigo me conter. Se não é um boss game. Após derrotar o Leon. Esse negócio de torneio. Smokepitch. Entendi. Smokepitch. Entendi. Mas vamos lá. Vamos descobrir. Bom, o Hopi está super empolgado. O Leon chegou aqui com o... Esse carinha é o Chairman? É o pai daquela... O pai daquela menina, né? O pai daquela menina, não. O cara que endorçou aquele... Aquele maluco de cabelo branco. Quando a gente foi se inscrever no torneio, né? A gente já tem... Está falando que ele está achando estranho que a gente já tem o Wish Star e a pulseira de Dynamax. Que esse ano vai ser um ano muito bom para o desafio do ginásio. Que é uma boa oportunidade para mostrar o seu Pokémon Dynamax. E ele está muito... Sente muito, mas tem um assunto urgente que ele precisa entender, que ele precisa resolver. Então ele vai sair daqui e deseja boa sorte para os competidores. Esse cara andando com essa capa por aí também é bem esquisito, né? Pessoal, a pessoa andando com uma capa por aí no meio da cidade. É, esse é o Chairman. Então ele que endorçou aquele menino de cabelo branco. Que estava se inscrevendo quando a gente foi se inscrever no torneio. Ah, tem uma ordem, né? Diferente do que acho que a galera falou. Que é ser tipo o Breath of the Wild. Você pode ir para onde você quiser e tal. Tem uma ordem. O primeiro é na cidade de Turfield. E a gente tem que pegar a rota 3 para chegar lá. Aí aqui ele está explicando. Turn about to compete da Dynamax mission. Ah, tá. Então aqui eles trouxeram o negócio do Sun Moon. Você não só derrota o... Você não derrota só o Mest Ginásio. Tem que fazer uma missão para ele e depois derrotar o Mest Ginásio, né? Isso também tinha no Sun Moon. Era horrível. Era chato pra cacete. Mas tinha. Vamos ver se eles pelo menos melhoraram isso. Isso. A área das rodas é uma área mais padrão, mais tradicional dos jogos anteriores. A Wide Era é bem maluco o negócio, né? Vários Pokémon andando por aí. Pokémon super forte. Dá pra acampar. É um negócio meio maluco. Mas eu gostei. Achei bem legal. Por mim, seria tudo assim, né? Acho que é um teste, né? Talvez nos próximos jogos seja tudo assim. Ah, o presidente pediu pra me entregar alguma coisa. Eu posso pedir um táxi voador. Bom, acho que igual o Sun Moon não vai ter mais HM, né? Você pede esse serviço de táxi voador e vai vir um Corviknight que vai me levar pra algum lugar. Tá. Então, será que, por exemplo, posso... Ah, tá vendo? Ele deixa uma asinha pra onde eu posso ir. Beleza. Bacana. Tem dois pontos dentro dessa Wild Area. Dois pontos dentro dessa cidade. Tá bom. Todo mundo torcendo pela galera. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela torcida, pessoal. Mas eu acho que não é por aqui, né? Acho que é lá embaixo, né? Que ele sai. Tá certo. Não, é aqui mesmo. Pessoal que tá chegando na live, sejam bem-vindos ao Braptor Gaming. Espero que estejam se divertindo com a live aí de Pokémon Shield. Por que esses caras querem sempre ficar batalhando com a gente, né? Vocês não sabem que vai tomar um cacete. Eu achei esse golpe bem fraco, na verdade. Não, é ali. Ah, foi bom. Desenhei um especial ataque. Mas acho que ela usa ataque, não usa especial ataque. Bom, já vai pro caralho agora também Ai, abraço Olha Atenção, hein Ah, vou dar poxa, vai morrer Bem na hora que eu usei um golpe que dá menos ano, né Beleza, isso aqui já era Vamos ver se a gente consegue matar com ele também Ele tá precisando de XP Acho que não vai lidar, né Vamos lá, Resile Essa evolução aqui, esse design, ele parece aquele bicho do Monstros S.A. né Que é o inimigo do Mike e do Sully Que é um camaleão, né Então vamos jogar um Yamper aqui Agora de chegar no canal, não esquece de dar o follow aí Só clicar no coraçãozinho Custa nada E ajuda a gente pra caramba Se quiser entrar no link do YouTube Que tá aqui embaixo nos painéis No Twitter Alguns cliques E vai fazer a gente bem feliz Gostar de Pokémon Lá no nosso YouTube tem vários vídeos de desafio que a gente fez Desafio no Zlock Tem do Platinum Tem do FireRed E a gente vai fazer em breve aí Um de Do Black White 2 Black White 1, na verdade Depois do 2 E aí Deve rolar um do Y também X, Y E depois sai em 1 Todos random e com, né Aleatórios Pokémon que aparece E Regra no Zlock Desafio bacana também Eu gosto bastante de jogar Pokémon desse jeito Me deu um League Card Beleza O cara toma um cacete Em todas as lutas E fica aí falando que vai ganhar Que não sei o que Vai entender, né Pode acampar no meio da cidade? Pode entrar na rota aqui Recuperar os Pokémon Limão Você parada de usar o... Ah, esses caras vêm em TM Baratinho, né Só TM que a gente não vai usar agora O que é esse Round? Do the attack of the song The others can join the Round The attack Entende A gente não funciona Ah, ele só vêm em TM Eu falei com esse cara duas vezes Ah, eu falei com esse cara duas vezes Pokébola A gente tem 22 Tá bom Pochon 14 Tá bom 2 Antidote 2 Ice Hill 2 Awakening Eu acho que a gente pegou um Nugget, né Que dá pra gente vender Aqui, Nugget 3 Pequenos cogumelos E aqui, galera Tem um negócio que tem o Pokébola Pelo menos ele tem um arrumar automático aqui Opa A gente tem aqui uns Pequenji, né Plane Amper Que é o nosso mais fraco No momento War Não, deixa esses aí Não quero War Tira o tackle, vai Podia ter um botão pra usar vários de uma vez Ah, tem ali Quantos você quer usar? Vou usar 6 logo nele Assurance Você aceita de dano e 100 de accuracy Se ele já tomou algum dano no mesmo turno Ele dá mais Dá 120 dano Muito bom 55,95 Tá melhor que o Snor já Vamos trocar, então Usa no look de 2 Nossa, ele foi pro 18 O Small é muito forte Que é bom Aqui a gente tá no nível baixo também O Lander Pluck Pluck é mais forte que Pack 60 e 100 É, então tchau pro Pack Ele evoluiu? Olha, ele evoluiu Bom, mais rápido de evolução pelo menos Corv Squire Beleza Ficou da hora E esse Dinamax Quem a gente vai dar pro Drysul Drysul Não é Drysul Drysul Tá bom Pegar essa pokebola dele Cara, esse Odish tá aqui também Só porque a gente não tem um outro Pokémon de planta Quando aparece um outro de planta A gente deve trocar Eu queria tentar fazer meu time Ficar só com o Pokémon dessa geração Né? Ficou esse Odish aqui sobrando Mas deixa ele aí Deixa ele Ele tá forte Red Red 13 ADV Red 13 ADV Sei lá Desculpa se eu falei errado Seja bem-vindo ao canal Muito obrigado pelo follow Rota 3 Aqui estamos A gente tem uns 3 Antilux Acho que é o suficiente Gossiflor O Pokémon de planta é dessa geração Acho que Achamos um substituto Pro nosso querido Odish Rato de espinho Vamos rapidinho Ainda não é mais rápido Que a gente Razor Leaf Bom Qualquer um moveset bom Vamos ver Vamos ver Vamos ver Toma esse flint então E Vamos ver se vem pra nós Niteus447 Bem-vindo ao canal também Muito obrigado pelo follow Cheerful look O usuário fica com o olho lacrimejado E o oponente perde a vontade de lutar Diminui ataque Especial ataque Vou colocar no lugar do grow Tipo planta Cara eu to gostando do jogo de maneira geral Muita novidade Gostando das novidades A única coisa que eu tenho O jogo aparentemente Olhando aquele Tá bonito São os detalhes Sabe Os pequenos detalhes Que tão toscos É Tá vendo Nesse estanque A mudança de cor dele Tá meio pixelada São coisas que não deixam Não impacta o gameplay Sabe Não é uma coisa Nossa Jogar uma bosta Por causa disso Não Não é Mas são coisas que mostram Que a equipe de desenvolvimento Não teve carinho com o jogo E é um jogo que não é barato Então Só isso Que é a minha crítica De resto Tô gostando pra caramba Do jogo até agora Será que um bite mata? Acho que um bite vai matar E aí Vou ver mais E aí Tiago Xavier Beleza? Cara Peguei o Sobble Que já evoluiu Pro Drizzile Aqui Eu já mostro ele pra você Sobble é o de água Eu sempre demoro muito Pra escolher Stark Como eu tava em live Eu já fui direto Peguei Ah, vamos logo no primeiro aqui Não vou ficar muito tempo escolhendo É Não sei Eu procurei não olhar muita coisa Tipo Eu não olhei as evoluções dos iniciais Eu não olhei Os times dos mestres de ginásio Justamente pra não Não entrar nessa onda De acabar não jogando Não, não é o Pokédex que eu quero Pokémon É Aqui O Drizzile Vou mostrar pro Tiago Esse aqui Revolução do Sobble Parece aquele bicho do Monstros SA Que é o inimigo do Concorrente do Mike E do Sully Que é o inimigo do Que é o inimigo do Que é o inimigo do Next